Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake. Hoje nós vamos confeitar esse bolo, é um bolo de 2 kg, foi feito na forma 17 cm de diâmetro por 10 de altura. O recheio é leite ninho com morango, eu fiz com morango cru. O bolo está bem recheado, bem molhadinho e agora eu vou passar aqui uma camada de chantilly com a manga de confeitar. Esse bolo vai ter trabalho de bico, mas na parte de baixo, né? Então a parte de cima ela tem que ficar bem lisinha, com uma esquina perfeita, porque vai ficar exposta. E em cima do bolo também eu vou fazer umas flores. Quem tem dificuldade de fazer flor de chantilly? Fica até o final do vídeo, para vocês pegarem umas dicas de como fazer flor de chantilly da maneira mais fácil que existe. Eu aprendi a fazer essas flores com a confeiteira da palamelo e não foi presencial não, foi... Eu aprendi através dos vídeos dela. Eu fui passando o vídeo, voltando, passando, voltava de novo, tentava, ia tentando, desmanchava, fazia de novo até conseguir. E eu consegui fazer as flores olhando o vídeo. Então, da mesma forma que eu consegui, você também pode conseguir fazer as flores chantilly olhando apenas o vídeo, né? Você consegue. Então, é a maneira mais fácil que ela ensina, muito fácil, não tem dificuldade. fácil. O chantilly só não pode estar muito mole, né? Porque senão, quando você vai fazer a base da flor, aí ele... A base diminui, né? Aí ela vai desmanchando, aí não dá certo. Tem que ser um chantilly... Voltei, pessoal. Aí agora eu vou tirar o excesso de chantilly da bandeja. Vou passar a espátula de alisar. Aí a espátula tem que ficar abraçando o bolo, tá? Ó... Vou limpar agora a bandeja. E aí... Aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui na bandeja não precisa limpar muito o pé do bolo, não, porque eu vou fazer uma babada aqui embaixo. Agora eu vou fazer a quina do bolo. Eu vou sentar aqui, para ficar mais fácil. Aí como o chantilly está bem firme, fica mais fácil de alisar. Aí agora eu vou fazer a quina. Bem de leve. Tira o excesso do chantilly da espátula. Na vasilha e passa no pano. Vou pegar aqui outro pano. Um. 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 Já estou finalizando. O bolo, ele tem que ficar mais ou menos perto dos seus olhos, porque aí você vai vendo se está ficando reto ou não. A gente tem que ficar com a quina perfeita. Pegar o pão. Aí eu vou passar esse pato aqui para ficar reto em cima do bolo. Pronto. Agora eu vou passar o pincel de silicone, que é esse pincel aqui. Vou passar em cima do bolo, para tirar toda a imperfeição do alisamento. Pronto. Agora eu vou usar esse acetato para deixar o bolo bem redondinho. Aí esse acetato você compra em papelaria, você compra também em loja que vende o tecido para confeitaria. Na papelaria você vai achar a folha, igual uma folha sulfite. Aí você corta os quadradinhos assim, ó. Aí você encosta no bolo e roda a balarina. Ó. Sem forçar. Eu, antes de passar o pincel, eu devia ter passado primeiro o acetato, eu esqueci. Porque fica umas rebarbas aqui, ó. Aí eu vou tirar essas rebarbas e já volto com o bico, que eu vou fazer o babado aqui embaixo, tá? Pessoal, eu já fiz a parte de baixo. Aí a parte de baixo, ela não pode ficar muito baixa, né? Porque senão fica muito aberto o babado. Aí eu vou fazer aqui de novo outra camada. Aí eu vou colocar um pouquinho mais para cima, né? Vamos ver como que vai tirar. Ai, é ruim quando sai o ar. Aí eu vou colocar um pouquinho mais para cima. Pronto. Pronto. Agora eu vou pegar outro bico e vou fazer umas rosetas aqui, tá? Vou pegar lá e já volto. Bem. Agora eu com o bico 32 da Wilton. Eu vou fazer umas rosetas em cima do babado. Ó. Tá aí o bico pitão da 32 da Wilton. Aí eu vou começar onde eu finalizei o babado. O bico pitão da 32 da Wilton. Deixa eu pegar um tipo aí. Olha aqui. Tá aí o bico. Você vai começar onde sai o ar. Vamos lá. Vamos lá. As rosetas tem que ficar tudo no tamanho só, senão fica feio. Se ficar menor, desmancha e faz de novo. As rosetas tem que ficar tudo no tamanho só. As rosetas tem que ficar tudo no tamanho só. As rosetas tem que ficar tudo no tamanho só. As rosetas tem que ficar tudo no tamanho só. Agora eu vou pegar o outro corante e já volto. Agora eu vou usar o bico 123 da Wilton, né? Que é aquele bico que é meia lua, chatinho na frente. E ele faz uma curvinha. Aí o lado mais fino vai ficar pra cima. E o lado mais largo vai ficar pra baixo, tá? Aí eu vou usar aqui a baladinha de mão. Ó. Aí eu vou colocar aqui, então... Vou fazer aqui um morrinho. Aí pra fazer a flor, você faz um arco-íris, ó. Aí, só que agora você vai colocar o bico mais pra cima, ó. Tá vendo? Agora eu coloco o bico mais aberto. Ó. Vou fazer de novo. A flor tem que ficar redondinha. Ó. Uma, duas, três. Vou ver as outras certinho, ó. Aí eu vou fazer... Aí eu vou colocar aqui no meio. Aí com a tesoura... Ó, onde é que ficou a flor? Com a tesoura aberta, você pega a flor aberta. E com o cabinho da baladinha, você ajuda a tirar. Ó. Aí agora eu vou fazer mais pra colocar na lateral, tá? Não muito grande, né? Será menor. Vamos lá. Arco-íris. Um. Dois. Três. Aí agora pra cima. Eu gosto desse bico porque ele faz... Os contornos da flor. Agora você coloca o bico mais pro seu lado, ó. Chantilita ficando poroso. Tá bom. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí eu vou colocar ela aqui. E... Vou fazer muito grande, não? Então, fica muitas flores grandes, né? Ó. Vou colocar muitas, não. Deixa eu colocar... Vou colocar mais chantilly aqui no saquinho e já vou. Ok? Aí vamos fazer outra flor. Fiz o morrinho aqui. Aí vou fazer o arco-íris. Aí agora eu vou colocar mais pro meu lado, ó. Ó. Mais aberta. Pronto. E essa eu vou colocar do lado de cá. E a boca de frente. Aí eu vou fazer de novo, né? Vamos lá fazer de novo. Pronto. 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 Para fazer mais aberto, é só ligar o bico mais para o seu lado, aí ela fica mais aberta. Pronto. Pronto. Vou fazer só mais uma agora. Gente, ele tá ficando poroso. Mais aberta. Pronto. Eu vou virar aqui, ele sempre fica nas costas da flor, tá? Ó, com o pezinho da balarinha, você ajuda a colocá-la. Pronto. Agora, eu vou pintar o chantilly de verde e vou fazer umas folhinhas aqui, tá? Já vou. Pessoal, voltei para mostrar como que ficou o bolo, ó. Ó, babadinho. As flores, ó, eu coloquei glitter. O glitter, você pode comprar aquele glitter perolado, tá? Qualquer um, pode ser da FAB. Da FAB é mais barato, né? Mas tem da Sugar Art também, se você gostar. Tem várias marcas aí no mercado. Então, o bolo ficou sim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Eu agradeço a atenção de todos. Finalizando esse vídeo, eu vou fazer outro, confeitar outro bolo agora, tá? Aí, eu vou gravar no próximo vídeo para vocês. Vai ser um bolo de 2 quilos também, tá? Então, se vocês gostaram, deixa o seu joinha, comenta o que achou do vídeo de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri